Após um ensaio de reconciliação, Távila Gomes, grávida de luva de pedreiro, desabafa sobre estar enfrentando a reta final da gravidez sozinha. O casal decidiu encerrar o relacionamento, nos primeiros dias de 2024, e embora tenham tentado uma volta, parece que a situação está difícil para a luva. A influenciadora, grávida de nove meses, compartilhou seus sentimentos nas redes sociais, destacando a solidão durante grande parte dos últimos meses de gestação. Em uma postagem recente no Instagram, Távila questiona se a tentativa de reconciliação poderia machucá-la, revelando ter passado a maior parte da gravidez sem apoio. O desabafo foi inicialmente compartilhado por uma página de mães solo. No mesmo dia, Távila havia publicado outra mensagem, alertando sobre a importância de não ser excessivamente compreensiva, ao ponto de ignorar desrespeitos. Em meio a esse cenário emocional, a influenciadora, ao mostrar uma foto da barriga, expressa que, mesmo grávida, seu filho tem sido sua principal companhia. Toda noite você aparece para mostrar que não estou sozinha. Escreveu.